Showperia do gordo, essa casa renomada não ia deixar vocês aí de casa nesta pandemia sem o melhor da gastronomia, certo Zé? Exatamente, você tem várias maneiras de pedir pro gordo leria facada 3952-3952, telefone é facinho, iFood, Whatsapp As maneiras de pagar são diversas, inclusive agora com Pix Então você pode pagar online, cartão de prédio, do jeito que você quiser O gordo tá com aqueles pratos fantásticos, filé parmejana, massas, peixes, o bacalhau Puxa, o bacalhau, hein? Maravilhoso Feijoada todos os dias, agora já chegou o outono, todo dia você tem feijoada E você pode pedir também aquela sobremesa, além dos vinhos Nós temos vinhos maravilhosos, como esse italiano, por exemplo É isso, né gente? Você não vai perder a showperia do gordo 3952-3952, gordo!